Antes de vocês ligarem o Nintendo DS, se liga nisso aqui. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ei, e agora a gente... Ah, não, não! Salve, salve, rapaziada. Amor, Ambrose, mais uma vez na área. Pra quem não me conhece, eu sou o DG. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Bom, pra quem não conhece, isso aqui é o Steve e ele queria sair na câmera também. No vídeo de hoje, vamos fazer aqueles testes marotos nos itens que eu adquiri numa caçada gamer top. Pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e não perde nada do que rola. O que eu como, eu sempre digo, aqui tá melhor que Netflix. Dito isto, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Já tá o ponto, ó. Já vou colocar todos os itens aqui na mesa. E, ó, temos aqui uns controles. Esse aqui tá muito bonito. Controle de Xbox One. A gente acabou pegando esse lotão aí. A gente vai testar pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. A princípio, os gatilhos deles estão legais. Os direcionais também. Se algum... Pô, se algum deles aqui já estiver funcionando, já tô feliz demais. O pessoal sempre pergunta de PSP. A gente vai testar isso aqui pra ver se nós se deu bem de fato. Mas olha só. Parece que ele já foi mexido. E está sem a bateria e sem a tampinha. Mano, se pelo menos aqui a tela dele estiver funcionando, já estouro da boiada. Falando em portátil, eu também peguei esse aqui, ó. Que é o Nintendo DS-XL. Mano, só que, ó. Eu deixei ele secar. Eu deixei ele um pouquinho no sol, né? Na verdade. Fiz um sol de mais de 50 graus. E aí deixei ele secar bastante porque parecia que ele estava molhadinho. E eu acho que deu pra secar, mano. Ele veio com um cartão aqui, ó. Ele veio com um cartão de memória. Com um cartão de memóriazinho, né? O R4. Com um cartão de memória de 2GB. E não veio mais nada com ele. Além da... É claro, a fonte original. Só que tá... Aquela pontinha dela tá meio baleada aqui. Mas enfim, a gente vai fazer o teste também. E ver se nós já... Se deu bem nesse caô também. Bom, pra quem viu lá no vídeo de caçada, eu peguei esse controle de Nintendo 64. E ele tava com ferimentos leves ou não tão leves assim. Eu acabei substituindo aqui, ó. Que eu tinha outro cabo. Esse aqui é basicamente lixo. Não, eu acho que não. Depois eu vou ver o que eu faço com ele. Mas aqui, ó. Troquei o cabo que eu tinha outro. Ficou bonitinho. E a gente vai testar também. E a gente vai fazer o teste agora pra saber se de fato... Nós se deu bem e eu fiz a manutenção bem também, né? Enfim. A galera sempre pergunta de controles de Nintendo Wii. Estão bem difíceis de serem achados também, ó. Aí acabei pegando esse daqui. E eu cheguei a mostrar pra vocês no vídeo anterior. Deixa eu tirar aqui. Aqui, galera. Ele tá bem sujinho. E, ó. Ele tá com... Isso aqui eu acho que... Não sei se é sangue. Sei lá, mano. Parece que é sangue, né? Vamos lá. Não sei se é sangue. Eu acho que é do negócio que estourou também da pilha. As pilhas estavam estouradas aqui. E, ó. Tá todo sujinho. A gente vai ver. Esse aqui não tem o... O plus. Né? E ele veio com esse... Não tinha aqui que é original. Ah, como é que você sabe que é original, DG? Bom. Não é somente olhando aqui, não. Porque às vezes vem escrito Nintendo aqui. Porém, o mais importante é ter isso aqui, ó. Essa numeração aqui embaixo. Se tiver esse RVL e a numeração, que pode ser 004, 005, é original. Beleza? É assim que vocês veem se eu não tinha aqui a original ou não. E o controle, ele basicamente é assim, ó. Aí você consegue ver se ele é original também, ó. Ele vem com as marcações. Olha lá. Também tem a mesma coisa ali, ó. RVL003. Né? Aí tem aqui essas paradinhas. Enfim, o original ainda tem o número de série dele aqui, ó. Peguei também esse PlayStation 1, baby. Que está muito bonito. Olha como é que ele está branquinho, branquinho. Dificilmente a gente consegue pegar assim na feira, ó. Está até apertando aqui o botão. Ó. Olha como é que ele está. Está de boas. Mano, se tiver funcionando também, vai ser estouro da boiada. Essa fonte aqui não veio com ele, não. Essa aqui é a minha que eu deixei aqui separado já para a gente testar. Ah, tem mais um item aqui. Que é esta fitinha do Sonic 2, daquela série Caçadinha Sem Sair de Casa. Originalzinha, a gente vai saber também se ela está funcionando ou não. Agora eu estou na dúvida do que eu começo a testar primeiro, galera. O que vocês acham? Testo o que aqui? Vamos fazer um Duni, Duni, Dê. Duni, Duni, Dê, eu escolhi, vou, vou... Mano, vai a fitinha mesmo. Bom, o nosso Megão já está conectado. Agora vamos testar a nossa fitinha do Sonic. E vamos ver se ela está funcionando. Vou fazer assim para ajudar a limpar os contatos. E agora vamos embora lá. Liguei e voa lá, vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Ah, moleque! Cega! Nostalgia nostálgica para muita gente. Né, Chico? Mano, top demais essa abertura do Sonic. Olha aí. Nossa! Ah, é! Já pode soltar o GTA no Sonic e nós já se deu bem. Bom, galera, agora vamos testar o nosso controle de Nintendo 64. E para isso, vamos pegar o nosso Nintendo 64. Já com o Special Pack. Eu tenho que comprar essa... Essa tampinha aqui para ele ficar bonitinho. Vamos ligar aqui. E onde que está o cabo? Calma aí que eu vou pegar o cabo. Bom, terminei de conectar o cabo. O videogame já está ligado. Agora a gente vai... Caraca, eu enrolei o cabo todinho aqui, mano. Eita! Bom, agora sim tudo conectado. Deixa eu ligar aqui o... Ah, mano, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho porque está muito alto. A calda está caramba. E vamos usar aqui o nosso suporte, o nosso tripé, para facilitar a nossa vida. Deixa eu colocar aqui. Beleza! Tá. Agora vamos apertar aqui o botão, que é o que a gente quer saber. O Start está funcionando. Mais uma vez o Start. Vamos ver aqui. Eita, como... Eita, o lado... O lado não está... Ah, não, está sim. Tá, beleza. Eu pensei que não está vindo para o lado, mas... Ó, está funcionando. Battle, no. Uma batalha. Beleza, ó. A princípio ele está funcionando. Vamos ver se os outros botões também, né? É, eu acho que está funcionando sim, mano. Já pode soltar o GTA, que nós já se deu bem. Aí sim, ó. Troquei o controle e agora o bagulho está perfeito. Perfecto. Esse jogão é top, mano. É clássico. Eita. Bom, vamos para o próximo teste. Bom, galera. Agora a gente vai testar esse controle de Nintendo Wii. Só que antes disso, a gente vai ter que fazer uma pequena higienização aqui. E para isso, eu vou estar utilizando o álcool isopropílico com uma escova de cerda macia. Bom, vou precisar aqui de novo do meu aparato para fixar aqui o telefone. Para que fique mais fácil de mostrar para vocês, ó. Aqui agora sim. Ó, o que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho de álcool aqui. E vou passar assim, ó. As covinhas. Depois eu vou abrir e limpo com mais calma, né? Só que eu preciso passar aqui, ó. Porque está cheio de zinabe. O álcool isopropílico vai tirando, ó. Olha lá como é que vai ficando limpinho. Vendo? Estou jogando o álcool. Aqui embaixo também, ó. É assim que eu faço a higienização, tá, galera? Mas é claro que eu tiro os parafusos, né? Abro tudinho certinho com cuidado. Para não quebrar. E faço a limpeza. Quando está muito ruim de sair o zinabe, o que a gente faz? A gente utiliza vinagre. Isso mesmo, galera. A gente usa vinagre. Porque o vinagre ele tira com facilidade esse zinabe aqui. Mas tem que ir com calma para não encostar na placa. Porque ele é corrosivo também. Bom, acabei de fazer a limpeza aqui. Meio que superficial. Mas aqui a gente já dá para saber fazer um teste para ver se ele está pelo menos ligando, né? Isso eu fiz antes de botar as pilhas. Vamos ver se ele está ligando antes de a gente pegar o videogame para testar de fato. Vamos lá, ó. Liguei aqui, ó. As pilhas conectadas. Vamos apertar aqui o ar. E olha isso, bebê! Olha isso! Bom, isso aqui já é bom sinal. Agora eu vou pegar o Nintendo Wii e vou ligar aqui para a gente ver se ele está funcionando de fato. Vamos aí. Bom, galera. Já liguei o nosso Nintendo Wii. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos apertar aqui o botão de parear aqui atrás, ó. Esse aqui, o vermelhinho e o vermelhinho daqui. E vamos ver se ele consegue parear. E, ó. Ele já pareou e já está funcionando. Ó, cadê? Olha lá a mãozinha lá, ó. Calma aí. Deixa eu botar o joguinho aqui. Vamos pegar aqui o Mario Galaxy que eu peguei nessa caçadinha também, ó. Super Mario Galaxy 2. Jogão top. Olha como é que ele veio. Completão. Mano, e é muito bonito esse CD aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar ele para ler. Cadê meu aparato de novo? Vem cá, meu aparato. Vamos lá que eu vou precisar de você. Vamos ver, ó. Ele está fazendo a leitura lá. Ó, vamos ver se ele vai ler o CD lá em cima. Eita, será que ele não está lendo o CD? E agora eu fiquei na dúvida, hein? Eita, quase chutei o negócio. Ah, funcionou lá. Ó, vou clicar lá. Eita. Começar, mano. Esse aqui é jogão, hein? Ó, e o controle. Lembrando que é o controle todo zoado. O marquinho desenhado lá. Beleza. Ah, é. Vamos botar aqui também o Nunchuck. Para ver. Ó, apertar o B e o A. Mano, está funcionando perfeitamente. Já pode soltar o GTA no mar, vai. Pelo amor de Deus. Gente, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, aqui. Esse jogo aqui é um dos melhores jogos do Nintendo Wii, mano. Vamos jogar com a Carol. Sim. Aí, galera. Já entrou no jogo, ó. Para frente e para trás. E, ó. Pulando aqui, ó. Está funcionando perfeitamente, mano. Nós aqui já se deu bem. Eita, as estrelinhas. Mano, jogão da hora. Recomendo demais que vocês joguem esse jogo aí. É simplesmente fantástico. Que isso, mano. Top demais. Deixa eu tirar isso aqui, senão vou ficar jogando o tempo inteiro esse negócio aqui. Vamos aí. Bom, galera. Agora a gente vai testar os nossos controles de Xbox. Para saber se eles estão funcionando. Para isso, eu já deixei as pilhas separadas aqui. Vamos testar primeiro esse branco aqui. Eu quero saber se ele está funcionando. Aqui, ó. Negativo. Aqui, positivo. Em 5, 4, 3, 2, 1. E... Nada, nada. Nada, nada. Talvez os LEDs podem estar queimados também, né? Não sei. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar a pilha aqui. Depois eu vou colocar eles ali no computador também. Mas eu quero saber se eles estão... Pelo menos ligando, né? Opa! Olha isso, menor! Olha isso, menor! Vamos separar isso aqui. Porque esse aqui já deu meio bom. Agora vamos colocar aqui no outro. Cara, meio bom foi complicado agora, hein? Vamos lá. Vamos ver esse aqui agora. Esse aqui... Nada, nada também, ó. Eita, nóis! Bom, mas... Enquanto a vida, a esperança. Tem mais um. Vou colocar aqui pra ver. E vamos lá. Opa! Opa! Bom! Bom! Agora calma aí, mano. Calma aí. Vamos conectar esses bagulhos no computador. Olha, galera. Liguei esse daqui, ó. Ele até piscou aqui. Ó, agora apareceu ali. Calma aí, calma aí. Deixa eu clicar aqui. Ó, Xbox One. Beleza. Ele foi aqui pra outra tela. E vamos lá, ó. Apertar aqui os botões. Eita! Eita! Bom, ele tá aceso aqui, tá vendo? Mas por algum motivo, ele tá configurando o controle. Agora vamos ver aqui. Ele tava configurando. Mas eu acho que deu algum erro de driver aqui. Mas enfim, ó. Ele parece que a princípio ele está mais ou menos, né? É, pelo menos ele ligou aqui. Esse aqui eu vou ter que testar melhor. Mas, ó. Ele reconheceu ali, ó. Ele deve estar com curto a um canto. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ligar aqui o outro. Ó, liguei aqui. Ele tremeu. Ó, ó. Acendeu aqui também. Ele deu erro aqui. Calma aí. Vamos fechar aqui. Ó. Eita! Aqui, ó. Ele deu USB não reconhecido. Ele tá com algum problema, então, de driver. Deve ser. Ó, mas ele acende aqui. E, ó lá. E nada de aparecer ali. Ele dá erro, ó. Bom, esse daqui eu vou ter que ver com calma. Só pra desencarro de consciência. Deixa eu ligar esse... Esse branquinho aqui pra ver. Que bicho que dá. Vamos ver aqui. Deixa eu ligar aqui o branquinho. Ó, ele... Ele deu alguma coisa. Deixa eu apertar aqui, ó. Ó, ele tá configurando o controle também. E vamos ver aqui. É, ele não... Ah, aqui ele apareceu. Ó, o branquinho apareceu aqui, hein, galera? Ó. Calma aí, ó. Apertar aqui. Ó, propriedade. Ó, apertei o branquinho aqui, ó. Ó, ó. Ó, o branquinho, o branquinho... O branquinho que não tava aparecendo o LED ali. Não sei por quê. Ó, o LED dele eu acho que tá queimado. Mas, ó. Parece que ele está funcionando, mano. Já pode soltar o GTA que nesse aqui, ó. Já se deu bem, mano. A esperança é a última que morre. Deixa eu desligar esse aqui. E vamos já pegar esse outro. E vamos fazer um teste também nele pra... Ver se nós já se deu bem, mano. Ó, já liguei aqui. Ele deu o barulhinho. Apertar aqui, ó. Nada de acender. Provavelmente tá queimado, ó. Mas ele reconheceu ali. Isso é bom. Deixa eu fechar aqui. E abrir novamente propriedade. Aqui são duas telas, mano. Deixa eu alugar isso pra outra tela. Ó, ó. Beleza. Aqui, ó. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos apertar aqui. E esse aqui nada, nada. A princípio só aquele branquinho mesmo que... Mano. Vamos fazer depois os testes com calma. Muita hora nessa calma. A gente vai testar tudo direitinho. Esse daqui eu já vou deixar aqui no cantinho. Que a princípio só tá queimado o ledzinho dele. Mas ele tá funcionando. Ele tá funcionando, bebê. Na moral, mano. Feira é isso, galera. Feira é sorte. Aqui, como eu falei, um deles tinha que estar funcionando. E aquele branquinho ali tá mais ou menos. E os outros aqui também. Eu vou dar uma olhada depois com calma. E agora vamos pro próximo teste. Porque eu já tô feliz demais. Bom, galera. Agora temos aqui os nossos dois portáteis. Já coloquei as fontes ali na tomada. E vamos testar primeiro esse PSP. Que eu tô doido pra saber se pelo menos a tela dele tá boa. Se tiver boa, já estouro. Porque eu preciso de uma tela nova. Enfim, vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Epa. Nada, nada. Calma aí. Deixa eu apertar aqui. Eita, neném. Nada, nada. Opa. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eita. Mas a tela dele acho que tá zoada, mano. Mas calma aí. Olha isso, galera. Olha o barulhinho. Tá funcionando o bichinho, mas a tela também tá zoada e corrompeou. Caraca, e agora é com vocês. Solta ou não solta esse GTA? Mano, ele tá funcionando, então. Diretor, faz as honras. Nossa, mano. Na trave. Pensei que ia vir uma tela boa. E aí acabou que o aparelho tá funcionando, mas é outro com a tela ruim. Enfim, tá difícil de acessar essas telas aqui. Quando eu achar uma, eu substituo de um dos dois. E vou ficar com um com a tela quebrada de qualquer jeito. Já que nós não se deu tão bem assim com o PSP, a gente vai agora tentar se dar bem legal com o Entendo DSI. Eu já liguei ali na tomadinha. Deixa eu tirar esse cartão aqui. Não vou tirar o cartão, não. Vamos deixar ele aí. Vamos ver aqui. Cadê? Aonde que é a fonte aqui atrás? Ele tá meio zoadinho aqui, como vocês podem ver, mas eu acho que isso deve funcionar ainda. Eita, será que o bagulho tá amassado ali? Bom, não acendeu a luzinha, não deu nada. E agora vamos à hora da verdade. Em cinco, quatro, três, dois, um. E nada, 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 nada. Deixa eu pegar outra fonte que eu não tô confiando nessa daqui. Vou pegar outra fonte, não saia daí. Aí, ó. Vou usar a fonte do meu branquinho, ó. O DSI. Ele tá aqui, ó. Eita, tem uma bateria aqui, ó. Mas acho que essa bateria é diferente do modelo. Minha fonte tá testada. Eu vou usar aqui minha fonte. Minha fonte nova. O original também. Vou colocar a fonte aqui. Eita. Vamos aí, vamos colocar aqui a fonte. E vamos ligar aqui o bichão pra ver se ele vai ligar, mano. Tomara que liga. Eita, a mesma coisa. Não ligou nada ali. Vamos apertar aqui. Nada, nada, galera. Xiii, Maikin. É o seguinte, né? Muitas das vezes o Nintendo DS o problema é a bateria em curto. Se ela tiver com defeito, ela não dá nem LED aqui de que tá carregando. Mas o que que acontece? Eu não tenho outra bateria desse modelo pra tá testando. Eu só tenho do pequenininho. É diferente essa bateria dele. A bateria desse daqui é fininha e maiorzinha. Depois, em caso de consciência, deixa eu pegar aqui o meu. Deixa eu ligar nessa outra fonte aqui. Pra ver se ele vai ligar. O meu é branquinho. Bonitinho. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo? Ele já mostrou que tá conectando. Então, essa fonte aqui, ela tá funcionando. E se eu ligar aqui, ele vai manter conectado, ó. A fonte tá funcionando certinho. Ah, vamos pra desencarro de consciência. Vamos testar logo aqui o meu. Vamos testar aqui logo. Calma aí. Vamos testar aqui logo o meu cartãozinho. Vamos ver se esse cartãozinho aqui tá funfino. Vou colocar aqui. Abrir. E vamos embora. Eita! Aqui, ó. Ó. Start. E vamos ver. Ocorreu. Eita! O cartão tá zoado, ó. Ou a firma dele tá ruim, eu tenho que atualizar ou ele não funciona mais. Enfim, nesse daqui, mano, eu fui enganado. Tomei na tarraqueta. Fui com mó sede ao pote. Isso aqui, eu acho que eu fui tapeado. É aquilo, né, galera? Feira do rolo. É isso que acontece, mano. Às vezes a gente vai lá achando que o item tá bom e tudo mais. A gente tem que ficar esperto, mano. Caramba, aí, ó. Só aqui eu perdi cenzão. Mas suave na nave. Pelo menos a fonte dele tá funcionando e é originalzinha. Vida que segue. Mas abram os olhos com a feira do rolo. Bom, galera. Assim como eu, vocês devem tá loucos pra saber se esse Playstation 1 tá funcionando. Eu também. Então vamos ligar aqui rapidinho. Não vou perder muito tempo. Já conectei aqui. E a gente vai... Eita, mano. Cadê a... Cabo a ver. Prontinho. Cabo no lugar. Agora vamos ligar a TV e testar esse breguete pra ver se nós já se deu bem ou se deu mal. Que que foi, Steve? Não tá acreditando, não? Então olhe para lá, meu irmão. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ligou. E... Ô, 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 ô. Mais um Play 1 ligando. Bom, ligando ele está, mas olha só também, olha, olha isso. Não sei se vocês escutarem o barrulhinho, cadê? Eita, ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, onde que esse aqui desce pra falar que ele tá ligado? Pra ele gerar o bagulho. Será que é aqui? Não, não é aqui, não. Bom, enfim. Acho que eu tenho um CDzinho aqui. Tem. Um prensadinho aqui. Deixa eu ver se eu estiver chovando. Vamos colocar aqui, vamos saber se esse breguete tá lendo. E vambora dele ligar. E vamos ligar de novo. Porque ele fez barulho de leitura, mas estranho que ele não tem um botãozinho ali pra fazer o leitor girar. Vamos ver. E olha isso! Pausa pra foto. Beijo, mãe, te amo. Nossa senhora, mais um. Será que ele travou? Eita, será que travou? Esperar um pouquinho pra ver. Tá fazendo barulho de leitura. Moleque! Poxa, caraca! Tá maluco? Já solta o GTA porque nós já se deu bem. Tá maluco? Eu nem sei se eu já tinha falado do GTA, mas enfim, mano. Ai, feliz pra caramba o bagulho. Aê, verozada! Que isso! Mano, achar um Playstation 1 branquinho desse jeito e com o leitor funcionando perfeitamente, tá maluco? Eita nóis! Ai! Bom, galera, confesso que eu tô meio desapontado com esse DSXL aqui. Se ele tivesse funcionando, mano, se aqui seria acho que a melhor aquisição da semana. Mas é isso, vida que segue. A feira do rolo é desse jeito. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. A gente perde de novo e daqui a pouco a gente ganha de novo. Bom, não esquece de nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, pra saber todos os bastidores, tudo que o Raul no canal é primeiro a 1 pra vocês. Os links estão aqui na descrição e tá aparecendo na tela pra vocês. Matidão a todos que assistiram até aqui. Espero todos no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e é nóis. Beijo, mãe. Fui! Fui!